7h37, depois do Bavi, tem mais Copa do Nordeste. E de Copa do Nordeste, Caio Leone entende. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos que nos assistem. Teve Clássico ontem e agora a gente vai falar do Bahia. Garantido como o primeiro em seu grupo na Copa do Nordeste, o Tricolor encara o Maranhão neste domingo em busca de mais um objetivo. A vinte é o pessoal do Vitória, que é pra correr do Bahia. O clima no Bahia é o melhor possível. Após derrotar o Vitória por 2x1, o time agora foca suas atenções na partida de domingo contra o Maranhão, também na Arena Fontenova, pela Copa do Nordeste. Com a primeira colocação garantida no grupo B, o objetivo de Rogério Senna agora é na liderança geral da competição, o que lhe daria vantagem até uma possível final. Dentro da nossa chave, logicamente que o primeiro lugar está garantido. De uma maneira geral, nós ainda precisaremos de três pontos. Nós precisamos vencer o jogo no domingo, né? Se a gente vencer o jogo no domingo, aí a gente pode pensar nas finais, mesmo antes do jogo do Botafogo da Paraíba. Diante do objetivo traçado pelo professor, o time para domingo deve ser aquele considerado o principal. O desfalque fica por conta do volante Rezende, advertido com o terceiro cartão amarelo. E a tendência é que o Luciano Juba substitua o Rezende. O detalhe do objetivo é que o Bahia, se chegar aos 18 pontos, terá vantagem nas quartas de final, mais semes e se chegar à final, disputaria o último jogo na Arena Fontenova. Agora é hora de falar do rubro negro. Em situação delicada na Copa do Nordeste, o Vitória precisa vencer o Fortaleza neste sábado para continuar vivo na competição. A derrota de virada no Bavi por 2x1 custou ao Leão posições na tabela de classificação da Copa do Nordeste. É hora de juntar os cacos, encarar a realidade e buscar os três pontos contra a Fortaleza neste sábado, na capital cearense. Vamos tentar aí buscar um bom resultado fora e depois confirmar em casa para a gente continuar na briga. O Leão do PC, assim como o Leão da Barra, perdeu o Clássico no meio da semana e vai com pressão para vencer a partida. E para esse importante duelo, o Colossal não terá Matheus Gonçalves expulso diante do Bahia. Por outro lado, contará com o retorno do volante Dudu, titular da equipe. Fortaleza e Vitória entram em campo sábado no Castelão, às 8h30 da noite, com transmissão exclusiva da TV Aratu. E a importância desse jogo é gigantesca. O Vitória estacionou nos 8 pontos, o CRB e o Sport são líderes do grupo com 11, então é necessário que o Leão consiga vencer para entrar no G4. Pode terminar a tabela na sétima colocação. Então, para se classificar, precisa tirar pontos do Leão do PC. Obrigado, Caio, e até amanhã com mais informação do futebol, do nosso futebol baiano.